Oi galera de São Paulo capital, São Paulo capital, seminário inédito, inédito, vai ser maravilhoso Oi Brasil, gente, porém, vamos sair essa direita Oi Brasil, a fila inteira ouviu, muito bem Gente, então, aqui a gente tá com 100 terras, né, a gente tá levando eles pra dar uma volta em Cotia A felicidade deles, né, aqueles que eles são seguranças da prefeitura que a gente contratou Então, estamos aqui aonde? Barra Perinha Então, tá vendo aí índio mesmo Estamos aqui no seminário, meus docinhos, loucos por Jesus, né Então, aqui, ó, parecendo um sapo, mas tudo bem, não tem problema nenhum E daqui a pouco a gente vai entrar, com fé É, qual horas são? 8h35 Gente, relógio aqui manual 8h32 Então, não se sabe, né, o horário de verão aqui tá meio errado Então... Caminha pela fila pra mostrar a fila que tá aqui Vamos falar com as pessoas Vamos lá, assim, uma fila Olha lá, essas pessoas olhando Não sei nem quem são essas pessoas Opa, Meire Gente, acho que eu conheço esse povo Olha lá Vamos dar oi Oi, gente, dá oi Oi Oi, gente Vamos ver desse lado agora Não, tá dando muito Olha lá, gente Coitada, né, coitada Vamos sair daqui que tá meio complicado Bom, daqui a pouco a gente vai entrar, porque a gente já chegou Daí, beleza, tchau Umas 10 Umas 10 horas a gente vai entrar Meio-dia, na hora do almoço A gente vai entrar, tem que parar Tira uma foto agora Esse povo é feliz Tira uma foto agora Felicidades, né? Então tá bom, beijo 3, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Bom dia Bom dia Bom dia Meio-dia, galera Quem tá feliz, é o Rodrigo Tá feliz, é o Rodrigo Tá feliz, né, mas você meia garoto Pô, diretor Vamos lá, gostei Mente, eu do vosso Não há limites Minha força está em ti Nada é impossível Em ti, olhos se abrem Muralhas caírem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Segura, São Paulo Nada é impossível Música Bem, com a bola Não sei o que nada De suicidão A gente não só se mora Aleluia Depois a gente chega A vacina da gente A gente não vê O mundo tá acabando Não vai Ainda não encontrei Não vai sentar Oi, gente Tá maravilhoso Aqui tá lindo, né? Tá gravando agora Olha o povo dormindo Gente, tá maravilhoso Oi, gente Gente, a gente Tá gravando agora Tá gravando agora E o que vocês estão achando assim? Tá maravilhoso Tô cansado de ter comido E aí? Putz Uh A Natália usa do vídeo Pra se arrumar Vocês já perceberam, né? Aqui nossa amiga se alimentando Ela falou Hum, hum, pra não mostrar Mas eu mostrei Então assim O povo tá comendo O professor assim também tá comendo Porque ele também é gente Coitado E é isso, né? Gente, isso tá acabado Acabou, olha a nossa cara Examei, olha a nossa cara Ai, coitada Então, beleza Oi, gente Vocês gostaram? Foi maravilhoso Eu creio que todos os que estavam lá Amaram Todo mundo tava dormindo Cadê o resto? Cadê a hora que o povo tava indo embora? Cadê a hora do ônibus? Todo mundo tava dormindo Inclusive Eu Eu super indico pra todas as pessoas Esse seminário No do ano que vem em São Paulo Nós vamos estar Se você quiser ir com a gente Quando for A gente avisa Ai você põe seu nome E nós vai Vai ter uma próxima aventura aí Me desculpem a nitidez Maravilhosa do vídeo É porque no dia eu esqueci essa câmera O próximo evento tá perto Cenas do próximo capítulo Fiquem com Deus Jesus é o caminho O resto é o desvio Curtem o vídeo Compartilhem com os amiguinhos Se você for de seminário Compartilhem esse vídeo Falei Eu estava lá com esse povo louco E Beijo Tchau